Ata da 20ª Reunião Ata da 2ª Sessão Legislativa Ordinária da 19ª Legislatura de julho, 8 de julho de 2020 Às 14h13, havendo número regimental, o presidente declara aberta a reunião Apareceram o presidente Cristiano da Silveira, Carlos Henrique e deputada Ana Paula Siqueira, o deputado André Quintão as deputadas André Jesus, Beatriz Serqueira e os deputados Betão, Betinho Pinto Coelho, Bosco, Carlos Pimenta Celinho Citrocel, a deputada Celise Laviola os deputados Coronel Henrique, Coronel Sandro Dalmo Ribeiro da Silva a deputada Delegada Sheila os deputados Delegado Elir Grilo, Dorgal Andrada Doutor Jean Freire, Doutor Paulo, Doutor Wilson Matisse Elismar Prado, Fábio Avelar de Oliveira Fernando Pacheco, Gil Pereira, Graicon Franco Guilherme da Cunha, Gustavo Mitre, Gustavo Santana a deputada Ione Pinheiro os deputados João Leite, João Magalhães as deputadas Laura Serrano, Leninha, Marília Campos os deputados Marquinho Lemos Mauro Tramonte Leilando Pimenta Noraldino Júnior professor Cleiton professor Edineu professor Wendel Mesquita Roberto Andrade a deputada Rosângela os deputados Sargento Rodrigues deputados Sávio Souza Cruz Tito Gomes Ulisses Gomes Vigílio Guimarães Zé Guilherme e Zé Reis o deputado Noraldino Júnior segundo secretário ad hoc procede a leitura da ata da reunião anterior que é aprovada sem restrições não havendo correspondência ser lida a presidência presta esclarecimento sobre a reunião passa a conceder proposições passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente quando lhes são encaminhados os projetos de lei de número 2082, 2083, 2085 e 2086 e 2020 e os requerimentos de número 5976, 5978, 5986 de 2020 proferem o discurso o deputado Vigílio Guimarães a deputada Marília Campos André de Jesus e os deputados Carlos Pimenta Sargento Rodrigues e a deputada Ana Paula Siqueira ato contínuo o presidente verifica de plano a existência de quórum para continuar a continuação do trabalho encerra a reunião convoco os deputados e deputadas para a ordinária de amanhã de 9 dia 9 às 14 horas com ordem do dia regimental levanta-se a reunião muito obrigado deputado André de Jesus em discussão a ata as deputadas e os deputados que quiserem discutir manifestem-se pelo chat online em até um minuto Neste momento o presidente desta reunião deputado Antônio Carlos Arantes concedeu o prazo de um minuto para os deputados que desejem se manifestar sobre a ata lida pela deputada André de Jesus caso nenhum parlamentar se pronuncie a ata deve ser aprovada Obrigado Não havendo quem sobre ela se manifeste, dou-á por aprovada. A presidência informa ao plenário que foi recebido e publicado no Diário do Legislativo de hoje, de 9 de setembro de 2020, a mensagem número 91 de 2020 do governador do Estado, solicitando a manutenção do Estado de Calamidade Pública até 31 de dezembro de 2020, e encaminhando o primeiro reabatório trimestral, contendo informações sobre a evolução da receita e da despesa do Estado, e as medidas adotadas pelo Poder Executivo durante a vigência do o Estado de Calamidade Pública. Não havendo correspondência servida, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. com a palavra, professor, deputado professor Irineu. Senhor presidente, está ouvindo, presidente? Tranquilo, você está se ajeitando aí, pegando-se de surpresa. É, pegou de surpresa. Eu achei que eu era o décimo. Ontem eu fiquei lá pelo décimo, não consegui falar, mas não imaginei que hoje é seu primeiro. Presidente, eu gostaria de falar um pouco sobre essa questão da Previdência. Eu tenho sido procurado por alguns segmentos dos servidores públicos. Deputado Irineu, sintoniza melhor aí a tua imagem que está aparecendo só do seu nariz para baixo. Vamos ver. Melhorou? Ok. Ok. Eu tenho sido procurado por alguns segmentos dos servidores públicos. pessoal da Polícia Civil, pessoal da Educação, pessoal da Saúde. E, assim, eu tenho feito uma reflexão muito grande sobre essa questão da Previdência. E ontem a gente teve uma boa notícia, que o presidente entendeu que a gente precisa realmente discutir isso melhor e contemplar os servidores. Porque, se a gente voltar um pouco no passado, há 30 anos atrás, quando muitas pessoas estão aposentando hoje, na Constituição de 88, até quando o Estado criou a sua Previdência própria, que foi em 2002, esses servidores e o Estado não pagavam a parte patronal e nem tão pouco descontavam dos servidores. Então, tem aí uma lacuna muito grande e que, às vezes, as pessoas ficam achando que a Previdência está quebrada, que não tem dinheiro, é porque 11% mais 22% não dá para pagar. Na verdade, nós... Na verdade, nós ficamos um período aí de 15 anos só pensando nesses novos servidores que não contribuíram com a Previdência e o Estado não fez a parte dele. Sem contar os que aposentaram anteriormente à Constituição de 88, a Constituição cidadã. Então, o governo tem que entender que, nesse momento agora, não vai ser isso que vai resolver. Não é passar uma lista de 11% para 19% para alguns casos que vai resolver o problema previdenciário. Esse aporte tem que ser feito, porque não foi pago lá atrás. Quando não é pago lá atrás, vai chegar um determinado momento que vai ter que ficar assim. Então, eu quero muito que a gente vote, estou disposto a votar esse projeto da Previdência, sim. desde que os nossos servidores não sejam os únicos que têm que pagar essa conta. Porque eu acho que não são eles só que foram os responsáveis por isso. Não é a sociedade que é responsável por esse rumo. Então, presidente, eu queria colocar aqui minha posição em relação a isso. Sei que a gente está vivendo um momento muito delicado, não estão podendo discutir isso de maneira clara com as partes interessadas por esse momento da pandemia. Isso tem nos preocupado muito. Eu acho que... Eu sei que a condução aí na casa está sendo feita da melhor forma possível, que eu tenho acompanhado as reuniões das comissões, acompanhado os nossos colegas deputados, mas é lamentável a gente não poder estar vendo que as pessoas realmente pudessem também estar participando. Mas eu queria deixar registrado essa minha preocupação, que a gente não pode transferir essa carga, essa conta, só para o servidor público. Acho que as pessoas compreendem que precisam trabalhar um tempo a mais. Eu não vi ninguém reclamando comigo ainda que o tempo de serviço tem que ser aumentado, que a idade tem que ser aumentada. Pouquíssimas pessoas tratam desse assunto. Mas quando falam da supressão de direitos, quando falam dessa alíquota progressiva, isso realmente incomoda muito. Então, eu gostaria que nós pudéssemos, com a luz da sabedoria, com muita cautela, que a gente pudesse encontrar o melhor caminho, o meio termo, de forma que a gente não transfira essa responsabilidade para um segmento. E lembrando sempre que nós ficamos... O Estado de Minas Gerais começou a cobrar Previdência, começou a recolher para a Previdência em 2002. E ainda, no ano de 2013, quando fez a unificação dos fundos, o dinheiro foi usado para outra finalidade. E, com isso, nós não temos recurso mesmo. Então, não é o servidor que tem que pagar sozinho esta conta. Então, fica aí a minha contribuição. Quero agradecer muito e dizer que estamos com muita vontade de retornar as nossas atividades reais. Um grande abraço e obrigado aí por tudo. Muito obrigado, deputado professor Irineu. Agora, com a palavra, deputado Betão. Deputado Betão. Obrigado, presidente. O senhor me escuta bem, presidente? Perfeitamente. Obrigado, presidente. Então, boa tarde, presidente. Boa tarde a todos os deputados e deputadas presentes. A todo o público que nos assiste pela TV Assembleia. Senhor presidente, eu também não posso me furtar. Mais uma vez, está trazendo a discussão sobre esse atentado que o governo de Minas está fazendo contra os servidores estaduais. Com essa proposta de reforma, ou de contra-reforma da Previdência que ele está apresentando. É muito bom ouvir o deputado que me antecedeu ser mais um deputado questionando esta barbaridade. Nós continuamos, todos os deputados, eu acredito, como eu, estão recebendo centenas de mensagens das mais diversas categorias. Das mais diversas categorias, categorias como os policiais civis, os educadores, trabalhadores da educação, que é a minha categoria, eu sou professor do Estado, licenciado para cumprir esse mandato, os trabalhadores da saúde, os oficiais de justiça, os fiscais, trabalhadores do meio ambiente, ou seja, de todas as categorias. Ontem, inclusive, uma grande manifestação ocorreu na porta da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, inclusive contrariando, em muito, as recomendações. Mas é a vontade que o servidor está tendo de ter que ir para a rua, se manifestar em função de uma reforma que está tramitando nessas condições em que nós estamos trabalhando. Mais uma vez, eu repito, presidente, é muito importante o esforço que a Casa tem feito, que a mesa diretora tem feito, de permitir que os deputados se reúnam remotamente, que possam fazer as votações, que possam fazer os debates, mas isso, efetivamente, não é a mesma coisa do que a presença de um deputado dentro da Assembleia Legislativa e, mais importante, com a presença do público, das pessoas interessadas nessa matéria, daquelas que serão atingidas por essa proposta que foi enviada e que não conseguem participar, efetivamente, da discussão. O máximo que conseguiram foi isso que ocorreu ontem na porta da Assembleia, uma aglomeração muito grande de servidores de todas as áreas, nas ruas ali, no entorno da Assembleia Legislativa. E puderam, né, presidente, porque a proposta é um absurdo. Se não vejamos, as alíquotas hoje, que são de 11%, vai passar a ter uma variação de 13% a 19%. Lembrando que grande parte dos servidores do Estado de Minas Gerais recebem até 3 salários mínimos, cerca de 80% das pessoas. Então vai ocorrer aí um confisco salarial, um aumento brutal da idade para poder se aposentar, no caso, 7 anos para as mulheres, que serão as mais prejudicadas, 5 anos para os homens, um aumento no tempo da contribuição, estabelecer um teto, um teto salarial para os servidores. Eu volto a lembrar, eu já registrei isso aqui por diversas vezes, o servidor do Estado, o único patrimônio com que ele sai é com a sua aposentadoria. É com a sua aposentadoria. Um trabalhador do Estado não tem condições de ficar acumulando imóveis, fazendo grandes aplicações, ou receber prolabore de empresa, além da aposentadoria. Ele só sai com a aposentadoria. Ele não tem fundo de garantia, como um trabalhador do Regime Geral da Previdência tem, em que ele, quando se aposenta, pode sacar e ele tem um fundo para poder utilizar. Não, a única coisa que ele tem é a aposentadoria dele. Então, estabelecer um teto e jogar essas pessoas que ganham acima desse teto de 6 mil reais para uma capitalização, alguma coisa privada, é flertar com os bancos. Os banqueiros é que estão interessados nessa proposta. Então, há uma série de... A cobrança... Olha que absurdo. As pessoas que estão nos assistindo vão passar a taxar, a cobrar dos inativos e dos pensionistas. É redução salarial. Exatamente no momento que a pessoa está mais precisando, ele vai aplicar uma taxação sobre essas pessoas na ordem de 13%. Para quem ganha até dois salários mínimos, seria uma retirada dos seus proventos de algo em torno de 200 a 270 reais. Para poder se aposentar sem cumprir as novas regras, será preciso pagar um pedágio, trabalhar um tempo a mais. Esse tempo será de 100% do mínimo da contribuição na data da reforma. Ou seja, se tiver alguém faltando dois anos para se aposentar, e se essa reforma for aprovada, ele vai ter que trabalhar quatro anos, deputado, presidente. As pensões por morte serão duramente atingidas. Não são todas as pessoas que passarão a receber de forma vitalícia a sua pensão na morte do companheiro ou da companheira? Tem gente que vai receber talvez alguns meses, sem saber exatamente quais as reais condições daquela família e por que perdeu o seu ente querido, se foi inclusive por um acidente em função da atividade que exerce. Quero chamar a atenção aqui dos fiscais, presidente, só um minuto, um segundo, presidente, dos oficiais de justiça, ligados ao Sindijus, ao sindicato que reúne os oficiais de justiça, esses trabalhadores estão nas ruas, trabalhando, e vão ser duramente atingidos pela reforma, assim como os trabalhadores da saúde, que estão na linha de frente, trabalhando com equipamentos, faltando equipamentos, os equipamentos de proteção individual, vão ser atingidos duramente também por essa reforma. Então, senhor presidente, é um verdadeiro absurdo. Volto a repetir, o anúncio do presidente ontem foi importante, mas acredito que seja insuficiente, porque podemos chegar em agosto ainda nessas condições, vigorando a pandemia. O Estado acaba de decretar uma prorrogação do Estado de calamidade pública até 31 de dezembro de 2020. é só para a gente não esquecer, né, gente? Calamidade significa desgraça, destruição, que atinge um grande número de pessoas. Como que nós vamos discutir essa matéria em que o próprio Estado prorroga o prazo de calamidade pública? Mesmo se essa matéria retomar no mês de agosto e for para plenário, não passarão de dois meses e meio a discussão na Assembleia Legislativa de Minas Gerais de uma matéria tão complexa como essa, em que penaliza, joga no lombo dos trabalhadores todo o problema do Estado de Minas Gerais. Ninguém fala, não divide isso, por exemplo, com as isenções das mineradoras e de grandes empresas que vai atingir em torno de 13 bilhões de reais só este ano. Não se questiona a lei Candir que permite a continuidade, além de um péssimo negócio que foi feito pelo governo, permite a continuidade das isenções dessas empresas. Agora, o trabalhador não. O servidor do Estado de Minas Gerais que recebe par com os recursos está sendo chamado a pagar essa conta que definitivamente não foi o trabalhador o responsável e que fez isso. Então, seu presidente, quero deixar mais uma vez clara aqui a nossa posição. Eu estou observando aqui a lista de inscritos. Praticamente, não existem deputados querendo debater, que defendam essa matéria, querendo debater. Talvez tenhamos entre os 10 inscritos aqui uma pessoa só que vai fazer esse debate. chama a atenção dos deputados da base do governo para não ficarem restritos ao que o governo fala e repetir esse discurso, essa narrativa. A matéria é muito complexa para ser tratada dessa maneira. Senhor presidente, agradeço pela atenção. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Betão. Com a palavra, deputado Jean Freire. Senhor presidente, boa tarde. Boa tarde aos colegas deputados, deputadas, ao povo mineiro, todo o povo mineiro que nos assiste. Hoje, senhor presidente, falando direto, mais uma vez, do Vale de Jequitonha, aqui da cidade de Santa Maria do Salvo. Senhor presidente... Deputado Jean, só um minutinho. Eu queria, antes, pedir para todos os parlamentares ficarem atentos. Tem muita gente aí com o microfone aberto e está interferindo na palavra do nosso deputado Jean Freire. Por favor, fiquem atentos, fechem os seus microfones para evitar este problema. Uma palavra, deputado Jean Freire. Muito obrigado, senhor presidente. Como eu ia dizendo, senhor presidente, não diferente dos outros deputados que me antecederam, está tratado de um mesmo assunto da reforma da Previdência. Quando a gente comenta fazer uma reforma, quando alguém pensa que vai fazer uma reforma na casa, uma reforma onde mora, é algo para melhorar, para melhorar aquele ambiente. E nós estamos cansados, cansados de reformas e mais reformas, falando que vai se criar empregos. Foi assim na questão trabalhista e tantas outras falando que vai se criar emprego. Passa-se o tempo e nós vemos que quem paga o pato são os mais pobres, são aqueles que mais precisam. Olha, senhor presidente, o país vive uma pandemia. E junto dessa pandemia estamos vivendo, como disse sempre o meu amigo Elita Arpino, um pandemônio, um pandemônio também. e o governo usar neste momento para votar, para discutir as que sejam, porque não está tendo amplo direito de discussão, porque o povo não está participando como deveria participar, é, antes de mais nada, uma covardia. É uma covardia. Jogar no colo do funcionalismo público os problemas e jogar no colo deles, resolver os problemas, diminuindo o salário deles, porque, na verdade, é isso. Quando vai se discutir a alíquota, na verdade, é isso que está desfazendo, porque não está discutindo aumento salarial. Há muito tempo não se discute de muitos e de muitos. e eu quero aqui, senhor presidente, falar muito em nome dos profissionais de saúde. E, nesse momento da pandemia, e quando se está aí na frente, junto ao enfrentamento à pandemia, mesmo você já sendo conhecedor da área da saúde, é que você vê de perto. A dor e os amores de estar nessa área. E a dor é muito grande. nós temos profissionais de saúde que chegam a receber menos de um salário mínimo. Como nós vamos discutir previdência, reforma de previdência? Como nós vamos discutir alíquotas com um servidor desse, sem antes ter a dignidade, ter a coragem, ter a capacidade de discutir aumento salarial, aumento real, real, salarial desses profissionais. É um absurdo. Isso é uma covardia. E não votar isso agora. E não tramitar isso agora. É o mínimo que nós podemos fazer. É o mínimo que nós podemos fazer, caros colegas, deputados e deputadas. Nós temos de ter a coragem de, antes de discutir a previdência dos servidores, discutir a nossa de deputados. Nós temos de ter a coragem de, antes de discutir, cortar na nossa própria pele. De outros poderes também, dos que ganham mais no executivo, dos que ganham mais no judiciário. Então, eu quero falar muito aqui hoje em nome dos servidores da saúde e em nome de outros servidores que tantos nos atendem bem, que tantos nos servem bem, que servem bem ao povo mineiro, que são servidores também do legislativo, são servidores dessa casa. Então, senhor presidente, a vida inteira, caros colegas, deputados e deputadas, povo mineiro, a vida inteira, a gente vê o que se fala de servidores públicos, né, que são detentores de privilégios, que são verdadeiros privilegiados, que não querem saber de trabalhar e por aí vai. Isso é uma inverdade, isso é uma inverdade. Não merecem isso. Olha o momento que nós estamos vivendo. Pensem uma pandemia sem os servidores públicos, pensem uma pandemia sem todos os servidores públicos deste Estado, deste país, principalmente os servidores públicos da saúde. Pensem uma pandemia sem eles, de todos eles. O enfrentamento estaria sendo bem pior. Pensem em enfrentar uma pandemia sem o sistema público de saúde. Pensem em enfrentar uma pandemia sem o SUS. Então, numa continha bem rápida, se nós formos olhar por volta de 70% dos servidores públicos ganham em média de um a quatro salários públicos. Isso é privilégio? Isso são os que mais ganham? Eles são os culpados pela situação financeira do Estado? Então, não vamos jogar no colo deles. Isso é muita covardia. Eu pensava, queridos colegas deputados e deputadas, que neste momento nós iríamos estar discutindo o mal que assola esse país. Eu pensava que nós iríamos estar canalizando nossas forças para este mal, para a pandemia, para o inimigo comum a todos nós. Eu nunca imaginava que esse momento pudesse ser aproveitado para votar, para tramitar, porque não vai ser votado agora, vai ser adiado. e se Deus quisesse depender de nós, da nossa bancada, nós queremos discutir e discutir, dialogar e dialogar com o povo, com os sindicatos, com todas as instituições diretamente envolvidas, com o governo também. Nós queremos ter esse direito, que o povo tem esse direito. Nós vimos a manifestação feita ontem na porta da Assembleia. Como disse o companheiro Betão, descumprindo inclusive conceitos e descumprindo aquilo que se diz a Organização Mundial de Saúde, as orientações que todos nós damos no dia a dia de aglomerações. Mas eu fico me perguntando o que esse povo poderia fazer diferente? Onde está a diferença? O que eles poderiam fazer? fazer? Então, quem, na verdade, está causando aglomeração não são eles. Eles estão sendo obrigados a ir para aglomeração. Eles não estão causando, como outros estimularam, às vezes, colocar projetos como esse para tramitar, como fez o governo no Estado de Minas Gerais. E aqui eu quero parabenizar essa Casa que tem conduzido os trabalhos tão bem, que tem procurado neste momento estar cada vez mais próximo do povo às conduções que tem dado. Então, essa é uma primeira batalha. E que venham outros, e que nós possamos estar junto com o povo, dialogando, construindo propostas, porque não dá para aceitar que o funcionalismo público pague o pago. Não é possível isso. São essas as minhas falas, senhor presidente. Eu quero deixar um abraço aos colegas deputados e deputadas e chamar a atenção. A cada dia, mesmo sendo a minha vida inteira praticamente um profissional da saúde, mas a cada dia a gente encanta mais com a luta dos profissionais da saúde. Principalmente aqueles que menos ganham que são os técnicos auxiliares de enfermagem. Principalmente esses, nós nos encantamos com os agentes de saúde. E aí, eu quero convidar a todos os deputados e deputadas que nós possamos sair dessa pandemia mais forte que entramos e com a luta firme junto aos profissionais de saúde para de uma vez por todas empoderá-los, para de uma vez por todas reconhecer o trabalho belíssimo que não só agora na pandemia, no enfrentamento, eles estão fazendo, mas o trabalho belíssimo que fazem ao longo da história. É muito simples nós acompanharmos durante propagandas eleitorais candidatos colocarem sua saúde em primeiro lugar. A gente vê isso no dia a dia nas propagandas. Vote em fulano de tal, sua saúde em primeiro lugar. Saúde em primeiro lugar é valorizar quem está cuidando de quem precisa. Saúde em primeiro lugar é cuidar de quem cuida dos outros, é cuidar também da saúde em todos os aspectos que estão dando a vida agora, que estão enfrentando de frente, frente a frente esse inimigo comum. Um grande abraço a todos os deputados e deputadas, juntos nós somos mais fortes. Muito obrigado. Muito obrigado deputado Jean Freire e com a palavra deputada Laura Serrano. Boa tarde senhor presidente, boa tarde colegas parlamentares. Hoje eu quero falar aqui sobre dois assuntos extremamente interligados que é educação e também falar sobre diálogo. Na última sexta-feira no dia 3 de julho nós tivemos essa primeira rodada do projeto que é uma iniciativa minha com a deputada Celise Laviola do Fala Secretária. Esse projeto é um projeto muito importante na educação para aumentar a aproximação dos gestores escolares, dos diretores de escola com a Secretaria de Estado de Educação. Obviamente que a gente já sabe que esse papel é muito bem feito pelas superintendências regionais de educação, mas a gente teve pedidos de gestores escolares, diretores de escola que gostariam de conversar diretamente com a nossa secretária de Estado de Educação, secretária Júlia Santana e que atendeu esse pedido. Hoje a gente tem então esse programa o Fala Secretária como eu disse mais uma vez uma parceria minha com a deputada Celise Laviola onde a cada edição 30 diretores, 30 gestores escolares apresentam as suas demandas, as suas sugestões, as suas críticas construtivas para que a gente possa elaborar e construir cada vez mais uma educação básica de qualidade com acesso universal para as nossas crianças. A primeira edição aconteceu na última sexta-feira, dia 3 de julho e hoje eu venho aqui falar um pouquinho sobre essa conversa que foi muito interessante. A gente teve presente gestores escolares, diretores, desde escolas maiores da região metropolitana até escolas pequenininhas com poucos alunos de distritos, de áreas rurais, então é interessantíssimo para a gente ver a diversidade que a gente tem e a diversidade inclusive das dificuldades, das dúvidas e tudo isso foi muito bem respondido pela nossa secretária Júlia Santana, esse diálogo foi muito bom, várias soluções importantes estão sendo construídas, o tema dessa primeira rodada foi o REAMP, que é o Regime Especial de Atividades e Estudos Não Presenciais, justamente pelo contexto da pandemia que a gente vive hoje e eu venho aqui compartilhar com os senhores, colegas deputados, com a população que nos acompanha via TV Assembleia, Portal da Assembleia, essa iniciativa que é uma busca da gente aumentar cada vez mais o diálogo dos servidores que estão na linha de frente para poder melhorar cada vez mais a educação do nosso Estado e com a gestão feita pelo Executivo, a gestão da Secretaria pela secretária Júlia Santana, então agradeço também essa parceria, a deputada Celise Laviola que está nesse projeto junto com a gente e aproveito então ao mencionar aqui a importância do diálogo, a importância da aproximação, queria aproveitar também já no que tange a reforma da Previdência, aos projetos, a PEC, o PLC, projetos importantes que estão sendo apreciados e votados nessa Casa, queria parabenizar a presidência da Assembleia, ao presidente Agostinho Patrus, a todos que atuaram no sentido da gente poder ter aí um tempo maior de debate, de diálogo sobre esse assunto que é tão importante que vai influenciar a vida e o futuro dos nossos servidores públicos, da população mineira, dos recursos que a gente vai ter para as políticas públicas, inclusive para que a gente tenha inclusive mais recursos para a educação que é tão importante para as mudanças estruturais que a gente precisa no nosso Estado, então mais uma vez eu quero parabenizar a Assembleia por essa iniciativa, parabenizar também o governo do Estado por valorizar cada vez mais esse espaço importante de debate, de diálogo e tenho muita convicção de que a gente vai sair com um texto aprimorado e um texto importante para as reformas estruturais que a gente precisa para a melhoria da vida dos mineiros hoje e no futuro também. É isso, seu presidente, eu agradeço a oportunidade, um abraço a todos. Muito obrigado, deputada Laura Serrano, uma palavra ao deputado André Quintão. Boa tarde, presidente, boa tarde, deputadas, deputados, todos aqueles que acompanham a Assembleia por sua TV ou nas redes sociais. Na construção do Estado democrático de direito, talvez o poder mais fascinante seja exatamente o poder legislativo, o parlamento, sempre inspirados pela participação popular, pela combinação da democracia representativa com a insubstitutível democracia direta exercida pelos cidadãos e cidadãs, como o próprio prevê a nossa Constituição Federal. No parlamento, há o encontro de visões de mundo, de projetos políticos, de representação de interesses, de segmentos sociais, de regiões, absolutamente plural. E é desse encontro, dessa construção de consenso que as posições são tomadas, deliberadas. no parlamento não há a imposição da força, não há a imposição do arbítrio ou do autoritarismo por parte de quem quer que seja. E, nesse sentido, o processo de debate e envio dos projetos de lei complementar e da proposta de emenda constitucional encaminhadas pelo governador Romeu Zema, revela exatamente esse caráter dinâmico, processual das decisões tomadas no interior do parlamento. No meu entendimento, o governo de Minas demorou, protelou, atrasou a entrega de um projeto de reforma da Previdência advindo da aprovação da emenda constitucional federal já no final do ano passado. governo poderia ter antecipado e encaminhado essa proposta mais cedo, tendo em vista que uma portaria federal questionável também do ponto de vista jurídico do pacto federativo, mas em vigor que estabeleceu o prazo de 31 de julho para que os estados pudessem realizar a adequação no mínimo das alíquotas previdenciárias. portanto, quando o governo encaminha a sua proposta já do meio para o final de junho, ele faz isso com atraso, tendo em vista o prazo previsto pela portaria federal. e o pior, no meio de uma pandemia, no meio do momento mais grave dessa pandemia em nosso estado e ainda projetos que não se ativeram somente a matéria previdenciária. Esse foi um grande erro por parte do governo. O governo tentou embutir nessas propostas uma reforma administrativa, alterações na política remuneratória dos servidores, corte de direitos conquistados há décadas, como a de WEB, auxílio por desempenho, por produtividade, enfim, um verdadeiro pacote de maldades e até entrando na seara de relações sindicais. então o governo demorou para encaminhar sua proposta, encaminhou no momento mais crítico da pandemia e ainda matérias distintas fugindo do objeto inicial que deveria ser alíquotas e a questão previdência iniciária. Nesse sentido, já no início, o bloco democracia e luta através dos seus líderes, esse deputado, o deputado Ulisses Gomes e o conjunto dos seus parlamentares, das suas parlamentares, já colocou de maneira clara, não iniciaríamos a discussão se não houvesse o fatiamento já expurgando essa parte de reforma administrativa e sindical. Assim foi feito na Comissão de Constituição e Justiça. Mas o fatiamento não foi suficiente por quê? Porque o prazo para a votação das alíquotas foi estabelecido em 31 de julho e a matéria tratava de questões absolutamente complexas. Cálculo de contribuição, tempo de contribuição, idade mínima, pensões, reestruturação de fundos, a questão do IPCENG, regras de transição. Portanto, seria absolutamente impossível a Assembleia discutir, aprofundar e votar até o dia 18 de julho, que é a data de funcionamento do Legislativo previsto até o mês de julho. Portanto, nós solicitamos também o Bloco Democracia e Luta o fatiamento dessa proposta para que pudéssemos apenas discutir alíquotas. isso de maneira paralela a um conjunto de iniciativas no sentido de tornar sem efeito as consequências da portaria federal que exigiu o prazo de 31 de julho para aprovação destas próprias alíquotas. Por quê? Porque quando o governo federal editou essa portaria, estabelecendo um prazo de seis meses para estados e municípios, não havia pandemia e a pandemia alterou a dinâmica de funcionamento do poder legislativo e da vida de todo cidadão e cidadã. Todos os processos foram modificados, várias restrições respeitando-se a regra do isolamento e do distanciamento social. Portanto, essa portaria necessariamente deveria dilatar o prazo para que os poderes legislativos locais e estaduais que ainda não tivessem votado a questão previdenciária pudessem fazer no momento adequado. Por vários motivos, mas eu elencaria aqui dois básicos. O primeiro, porque agora é momento de concentrarmos nosso debate, nossa energia política no enfrentamento da pandemia que mata milhares e os seus efeitos sociais, econômicos, sanitários e epidemiológicos. Segundo, porque o funcionamento remoto retira a possibilidade da participação direta, principalmente dos maiores interessados, das servidoras e dos servidores públicos, suas entidades representativas e dos próprios deputados e deputadas. Então, nós agimos com várias ações judiciais, com ações políticas, com cobrança ao governo de Minas. E também com a nossa ação de busca do fatiamento para caso o prazo prevalecesse, nós tivéssemos a possibilidade de ao menos concentrarmos o debate na questão das alíquotas. Reconhecendo que assim mesmo seria muito complicado, porque a própria discussão de alíquotas tem questões que dividem muito o entendimento e a compreensão dos segmentos interessados. Infelizmente, essa proposta do fatiamento não prosperou, mas, no entendimento do Colégio de Líderes, sob a vigorosa liderança do presidente da Assembleia, deputado Agostinho Patrus, a Assembleia, então, tomou a sua decisão suspender, paralisar a tramitação no pé que o projeto está, exatamente na Comissão do Trabalho, Previdência e Assistência Social, para que um debate seja realizado, um ciclo de debates, um seminário, para que as questões sejam aprofundadas. Então, esse é um passo preliminar, importantíssimo. Olha, é impossível votar até o dia 18 de julho, é impossível votar até 31 de julho, vamos promover o debate que o governo deveria ter promovido previamente com as entidades sindicais representativas, antes de encaminhar o projeto PLC e APEC para a Assembleia Legislativa. Então, a Assembleia vai começar a fazer um debate, ainda que remoto, ainda que respeitadas as regras de isolamento de distanciamento sociais, que o governo deveria ter feito previamente. Então, é uma decisão acertada do presidente da Assembleia, nós temos que aproveitar bem os próximos dias para ouvirmos as entidades, porque agora nós temos que entrar em questões de conteúdo, a questão do IPCENG, a questão previdenciária, a questão dos fundos, à questão das alíquotas, é fundamental que a gente possa ouvir todas as visões, é importante que o governo esclareça, apresente números, apresente os fundamentos atuariais dessa reforma, e essa reforma não pode ser lida como alternativa e simplesmente uma estratégia de enfrentamento da questão fiscal, a questão fiscal passa por outras questões muito mais importantes, como a discussão da sonegação fiscal, dos benefícios e renúncias fiscais, da ausência de imposto sobre produtos exportados, nós temos que ter essa dimensão, senão nós vamos enganar a sociedade dizendo que a reforma da Previdência vai equacionar uma questão fiscal, então é importante que a Assembleia entre nesse debate, ainda que com limitações, reitero aqui, nós sabemos que existem limitações, o ideal é que a Assembleia não vote nesse processo agora de pandemia, que esse prazo seja prorrogado pelo governo federal, mas nós não podemos também ficar de braços cruzados esperando o prazo ser prorrogado, nós temos que fazer a nossa parte e além já dos debates previstos para a próxima semana, é fundamental que a gente utilize também esse tempo de julho para aprofundar a análise técnica, para que a gente confronte dados, para que a gente busque o início da construção de alternativas. Agora, se o prazo será suficiente, insuficiente, como disse, a riqueza do parlamento é a sua capacidade de ouvir as ruas, ouvir os servidores e servidoras, também sentir o movimento da sociedade, ter bom senso, ter sobriedade, o governo deve ter também essa sintonia, a questão da mudança de prazo, da exiguidade desse prazo de 31 de julho, não é uma exigência apenas da oposição na Assembleia Legislativa, hoje várias deputadas e deputados já se manifestaram em vários espaços com relação a isso, a Câmara Municipal de Belo Horizonte, a Confederação Nacional dos Municípios Brasileiros, há hoje um movimento que entende que o prazo deva ser prorrogado até o final do ano, até 31 de dezembro, para que os parlamentos possam fazer essa aprovação com a participação presencial, mas o importante é que a Assembleia deu o seu primeiro passo, fatiou, retirou a questão administrativa e sindical, o presidente paralisou a tramitação, chamamos agora um debate ampliado, aprofundaremos o estudo técnico, cada bloco, cada parlamentar também, paralelamente ouvindo as representações como fez o bloco Democracia e Luta nesses dias, ouvindo mais de 30 entidades representativas de servidores, para que a nossa opinião seja uma opinião formada a partir dessa escuta democrática, levando em conta o interesse da sociedade e dos servidores e servidoras, porque não há contradição, o serviço público, e a palavra diz isso, é exatamente o sentido último, servir à população, e quem é bem valorizado, bem remunerado, e que tem um futuro com um nível de proteção digna, esse servidor terá um desempenho melhor em nome e para aquelas pessoas que mais precisam do sistema único de saúde, da segurança pública, da educação pública, da assistência social, da agricultura familiar, portanto, não devemos também incorrer nesse equívoco de contrapor interesse da sociedade mineira contra o interesse do servidor público, o serviço público atende à sociedade, e esse é o nosso papel, por isso, que a gente aproveite bem esse tempo para aprofundarmos o debate, muito obrigado presidente. Muito obrigado deputado André Quintão, com a palavra deputado Sargento Rodrigues. Presidente, está me ouvindo brasileiro? Perfeitamente. Presidente, eu queria desejar boa tarde à Vossa Excelência, cumprimentar os colegas deputados e deputadas. Presidente, mais cedo nós tivemos uma videoconferência inclusive com o presidente da Assembleia e com outros parlamentares. Eu quero aqui externar, presidente, que a espada que estava sobre os nossos pescoços foi retirada momentaneamente. Eu tenho dito isso desde quando essa reforma aqui chegou. Falei incansavelmente na Comissão de Constituição e Justiça, apresentei requerimentos e demonstrei claramente que estava num processo de obstrução e eu não componho o bloco de oposição nessa casa. Eu não sou deputado de oposição ao governo de Romeu Zema, mas eu fiz pela minha consciência que sou servidor público de carreira e entendi que a reforma da forma que foi encaminhada a toque de caixa ela não atende os interesses de ninguém. Ela não atende o interesse do governo ou melhor, só atende os interesses do governo, não atende os interesses da sociedade e muito menos das pessoas que são afetadas diretamente. Não é possível que uma reforma tão profunda como essa que atingirá 600 mil famílias em todo o Estado venha a passar aqui da forma que estava sendo tocado. Mas, digo mais, tem gente que quando eu cobrava aqui da Assembleia, dos deputados, do colégio Líderes, do presidente, tem gente que falou assim, olha, o deputado não pode cobrar aqui da Assembleia, quem mandou esse pacote de crueldade foi o Zema. Realmente, quem mandou o pacote de crueldade foi o governador Zema. Agora, quem estava tocando a toque de caixa era a Assembleia. E aí, a responsabilidade de fazer essa matéria andar com rapidez era da Assembleia, não era do governador Romeu Zema. Bom, mas nós estávamos tocando a toque de caixa, segundo aqui as alegações internas, de um determinado grupo de deputados que estava querendo fazer essa PEC 55, esse PNC, andar a toque de caixa, foi pela imposição da portaria 1.348 do Ministério da Economia, do Ministério da Economia. Bom, mas durante os debates, tanto na CCJ quanto na Comissão de Administração Pública, e lá fizemos inúmeras obstruções, dezenas, foram dois dias, agora, na terça-feira, nós ficamos de 9 horas da manhã até as 19 horas da noite, fazendo obstrução. O relator e os outros três deputados tentando aprovar a toque de caixa. E aí, insistentemente, nós estamos falando, olha, tem uma série de violações acontecendo na tramitação dessas duas propostas que congrega aí a reforma da Previdência. Eu quero deixar claro aqui, presidente Antônio Carlos Arantes, que às vezes as pessoas pensam, eu sou a pavor da reforma e eu sou a pavor do debate. Nós entendemos que as pessoas hoje vivem mais, que há uma diferença na idade das pessoas há 40, 50 anos atrás desse momento. Eu concordo e eu não fujo do debate nesse sentido. Concordo, inclusive, presidente, que é o momento de todos apresentarem as alternativas e contribuir para solucionar essa questão. o que não poderia estar acontecendo, as pessoas que podem vir aqui fazer o debate, elas podem sim apontar onde estão as falhas, sugerir, fazer aprimoramentos, dar sugestões para aprimorar. mas o que não poderia é a própria Assembleia fazer a PEC e o PLC andar a toque de caixa e eram os deputados, não eram os EMA, porque depois que ela entrega a PEC 55 e o PLC 46 ao presidente do poder, aqui, quem toca são os deputados e as deputadas. Portanto, um grupo de deputados continuava a insistir em querer tramitar as propostas a toque de caixa a goela abaixo de todos nós. Bom, por que que nós obstruímos? Por uma série de motivos. A própria portaria 1348 que fixou o prazo para a mudança das alíquotas de contribuição da Previdência, ela fixou quase até 31 de julho. Bom, mas quando ela foi editada no dia 3 de dezembro de 2019, nós não vivíamos uma realidade de uma pandemia, que uma pandemia ela tem extensão continental. O Brasil foi fortemente afetado e a partir de fevereiro, presidente, a União edita o primeiro decreto de calamidade pública em fase da pandemia. Logo em seguida, em março, o Estado de Minas também, e assim o país inteiro. a partir do momento que se decreta o Estado de Calamidade Pública em Brasília, no âmbito da União e no Estado de Minas Gerais, a mesa da Assembleia, juntamente com a decisão da mesa e o Colégio de Líderes, impõe ao conjunto dos 77 deputados uma nova dinâmica de trabalho em fase da pandemia, impôs em fase da pandemia. Bom, até aí estava tudo caminhando de forma razoavelmente aceitável. Com a chegar de duas propostas extremamente complexas, o que o Colégio de Líderes e o Presidente teriam que ter feito? Olha, essas duas aqui, nós precisamos ter mais cautela para fazer o debate. Mas, e a gente alertava o tempo todo, o Presidente Agostinho Patruzzi, Colégio de Líderes, mesa da Assembleia, olha, essa portaria, ela é uma portaria, o Presidente Antônio Carlos Arantes, ela não é uma emenda constitucional, ela não pode impor a um parlamento, a um ente da federação, Estado ou município, o poder dever de legislar. Não é a portaria que vai falar assim, o deputado Antônio Carlos Arantes, o senhor que é legislador estadual em Minas Gerais, só vai aprovar essa matéria aqui, no prazo de 30 dias. Não, não é uma portaria. Então, Presidente, isso é uma violação das nossas prerrogativas. Eu estou falando primeiro dos deputados, mas a grande violação que está exposta é a não participação popular. E aí, Presidente Antônio Carlos Arantes, olha o que diz aqui dois artigos do nosso regimento interno que estava sendo rasgado e botado numa lata de lixo. Artigo 291. As comissões poderão realizar audiência pública com cidadãos, órgãos, entidades públicas ou civis para instruir matéria legislativa em trâmite. Vou repetir, Presidente. Para instruir matéria legislativa em trâmite, para acompanhar a execução de políticas públicas e do planejamento do Estado, bem como para tratar de assuntos de interesse público relevante atinente à sua área de atuação, a requerimento de deputado ou comissão. Asegurada participação do público no debate. Vou ler de novo, Presidente. Asegurada participação do público no debate. Artigo 291, Presidente. Pois pede assessoria para disponibilizar para a Vossa Excelência aí. 295. Dos eventos institucionais para subsidiar o processo legislativo, a Assembleia poderá promover iniciativa da mesa ou a requerimento eventos que possibilitem discussão de temas de interesse do poder legislativo estadual organizados em parceria com entidades da sociedade civil e órgãos e entidades do poder público. Paráfumo único. O requerimento é solicitar a realização desse evento, especificará o tema e o tipo de evento e após seu recebimento em plenário será encaminhada à mesa para apreciação. Bom, conforme aqui, Presidente, Vossa Excelência pode ver que nós temos aqui dos eventos institucionais e da audiência pública. São dois dispositivos do nosso regimento interno estavam sendo rasgados e jogados na área de leite. Não, deputado, não estavam sendo rasgados, é por causa da pandemia. Bom, então, se é por causa da pandemia, alguém precisava, em nome do poder legislativo, dizer, olha, se é em nome da pandemia que não pode haver participação popular, que as atribuições de prerrogativas parlamentares estão sendo suprimidas, ceifadas, amputadas, castradas, então, aí nós temos que encontrar um outro caminho. E é aí que nós estávamos insistindo, presidente, na obstrução. Olha o outro caminho, olha, suspender a eficácia da portaria. Por que, presidente? Acabaram de suspender o Enem, o Enem foi suspenso, os prazos judiciais estão suspensos, a eleição foi adiada, ou seja, houve uma série de determinações no âmbito nacional, estadual e municipal, o comércio está fechado. Belo Horizonte, por exemplo, o ditadorzinho chamado prefeito Alexandre Calil fechou o comércio em quatro meses, que está matando de fome comerciantes e seus empregados. Então, em face de quê? Em face da pandemia. Em face da pandemia, pode fechar o comércio, pode quebrar lojistas, pode fazer demissão de servidores, mas não pode permitir a discussão na Assembleia. Então, se não pode discutir se o deputado está com as suas prerrogativas quase que 100% anuladas, ele precisa atacar o quê? A portaria. E aí, presidente, este deputado fez essa análise. Do ponto de vista, presidente, da autonomia do ente federado, município-estado, como é que uma portaria lá do Ministério da Economia pode dizer o que o Estado de Minas Gerais vai legislar em qual prazo? Não existe isso, mas, infelizmente, eu tenho que repetir aqui uma realidade. Existia e ainda existe um grupo de deputados que quer aprovar a PEC 55, que é o PLC, sem fazer debate popular, sem permitir a participação popular, atropelando as próprias prerrogativas dos seus pares. e aí, presidente, não há outra solução. Eu quero aqui dizer mais ainda, presidente, a partir do momento que o parlamento está fechado, que não tem condições de receber o cidadão, mas quer fazer a toque de caixa na marra a tramitação de uma matéria, aí nós tivemos que apelar. Apelar pra quê? Pra convocar uma manifestação aqui na porta da Cegueia, pra que os servidores pudessem ser ouvidos. Então, o que nós faremos? Ah, não pode fazer audiência pública dentro do parlamento? Nós vamos fazer, presidente, igualzinho os gregos faziam na Idade Antiga. Vamos fazer em praça pública, na chamada Ágora, porque era lá que era discutido os problemas da polis, da cidade, era lá. Talvez o doutor Elita Arquínio saiba trazer essas informações melhor do que eu, porque é o nosso filósofo aqui da Assembleia. Então, eles sabem exatamente do que eu estou falando. Então, os gregos, presidente, levavam, no tempo de Aristóteles, de Platão, de Sócrates, levavam as discussões da polis, da cidade, para a praça pública. Então, se o poder legislativo que tem na sua alma, na sua essência, a participação popular, inclusive, para subsidiar o processo legislativo, fechou as portas para o cidadão, o que nós fizemos? Trouxemos aqui os servidores para a porta. E o que nós faremos novamente, presidente? Porque eu entendo que a tomada de decisão feita pelo presidente na data de ontem foi acertada. Vamos parar. Mas o seminário proposto não atende a participação efetiva popular. Já estou deixando claro aqui. Não atende. Por quê? Porque vai trazer aqui meia dúzia de sindicatos, associações, mas o governo não vai estar na mesa para contrapor. os deputados, os representantes do governo e os sindicatos não terão o mesmo espaço. Então, um fala uma coisa um dia, outro fala outro e ficam por isso mesmo. Então, não haverá o contraditório, não haverá a pressão popular dos servidores públicos em face do governo e do próprio conjunto de deputados que querem aprovar a toque de caixa. Então, presidente, olha, a pandemia existe, é uma realidade. Com ela, nós tivemos deliberação da mesa e acordo de líderes que mudou as regras do processo administrativo, inclusive na sua essencialidade, o que não é permitido. O que não é permitido. E por que não é permitido, presidente? Porque o artigo 73 do Regimento Interno, no seu parágrafo quinto, diz o seguinte, vou fazer a leitura aqui, presidente, artigo 73, para ficar consignado aqui em A. Os líderes da maioria, da minoria, das bancadas e dos blocos parlamentares constituem o colégio de líderes. E vamos lá, no parágrafo quinto, parágrafo quinto desse diploma. O acordo de líderes não será recebido se visar a alterar essencialidades do processo legislativo. Então, presidente, não poderia o colégio de líderes adotar uma tramitação da forma que estava tramitando. Nem a PEC 55, nem o PLC 46, que trata da ampla reforma da Previdência no Estado de Minas Gerais. Então, o que nós temos que atacar? Suspender a eficácia da portaria. E é isso que nós estamos fazendo. Na data de ontem, no final do dia, o protocolo, um mandado de segurança contra o secretário do Ministério da Previdência, que é a autoridade coatora, na Justiça Federal em Belo Horizonte, falando, olha, eliminar, está impondo um prazo, a portaria, está impondo um prazo para eu legislar. Eu não posso, porque viola as minhas prerrogativas enquanto deputado. Então, sendo assim, nós protocolamos. O que eu digo que foi acertado? à medida que o presidente determinou para e vamos discutir, a decisão foi certa. À medida que o presidente fala, Zema, olha, você tem que ir lá e pedir o maior prazo, porque a gente precisa fazer o debate, a medida foi acertada. Mas ainda não está garantida a ampla participação popular. Por isso, eu entendo que nós temos que atacar a portaria e não votar ainda este mês de julho essa proposta. Nós precisamos de mais tempo para fazer o debate, para fazer a discussão e atentar para a participação popular, preservando a autonomia do Estado e as prerrogativas parlamentares. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, sargento Rodrigues. Com a palavra, Ana Paula Siqueira. Deputada Ana Paula, deputada Ana Paula, deputada de 12 minutos. Boa tarde, presidente. Boa tarde, colegas deputadas e colegas deputados, povo mineiro que nos acompanham. meu tempo está um pouquinho curtinho hoje novamente, mas eu vou fazer aqui uma menção a uma data que vamos celebrar na próxima segunda-feira, dia 13 de julho, que são os 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei 8.069 de 1990. E o ECA, como ele é conhecido, ele é uma legislação muito importante no Brasil, é uma legislação considerada internacionalmente, reconhecida internacionalmente, é uma legislação avançada que reconhece as crianças e adolescentes como sujeitos de direitos pela lei. E é muito importante trazer hoje aqui, na véspera, na antivéspera da comemoração dos 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, essa reflexão para a Casa Legislativa, porque nós trabalhamos com a fiscalização das políticas públicas e boa parte das políticas públicas elas estão relacionadas com essa parcela da população que tanto merece e precisa da nossa atenção. Os direitos e deveres dos menores de 18 anos foi organizado e ele busca a proteção e a assistência a serem executadas conjuntamente pela família, pela comunidade e pelo poder público. Então, o Estatuto da Criança e do Adolescente ele inova no sentido de trazer esse tripé família, comunidade, poder público para dentro da questão dos cuidados com crianças e adolescentes. O ECA ajudou o país a trazer a consciência da cultura dos direitos relativos à vida, à saúde, à alimentação, educação, esporte, cultura, trouxe também o respeito à dignidade, à liberdade, à convivência familiar e comunitária desses menores de 18 anos, inclusive a correção, foi feita a correção inclusive nessa tratativa da criança e do adolescente com a terminologia menor. Mas nós sabemos que ainda precisamos de muitos avanços de políticas públicas para a lida com crianças e adolescentes, especialmente dentro de todos os aspectos previstos pelo Estatuto da Criança e Adolescente, eu queria destacar aqui um dos aspectos que eu sei que ainda precisam de melhorias, a gente ainda precisa de políticas públicas capazes de atender e de ajudar também a população a entender um pouco mais e a buscar realmente atendimento para os adolescentes privados de liberdade. Nós temos o sistema socioeducativo que ainda carece de muitas melhorias para a sua plena funcionalidade, buscando aí realmente colaborar para a formação desse adolescente para o ingresso, o retorno à sociedade de forma que ele possa realmente estar apto a se readaptar na sociedade. Aí na Assembleia Legislativa nós instituímos no ano passado a Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da Criança e Adolescente, eu estou como uma das coordenadoras desse trabalho e a partir da próxima semana a Frente vai organizar e realizar diversas atividades alusivas à comemoração dos 30 anos do ECA, contando com a participação de muitas pessoas, entidades, sociedade civil, instituições, poder público, várias pessoas que estão trabalhando a perspectiva da criança e do adolescente, que foram inclusive as pessoas que nos ajudaram no trabalho da reorganização dessa frente, nós vamos fazer diversas atividades através da comunicação virtual, de lives, de pequenos seminários, focando o trabalho da frente com o cuidado dos direitos e dos deveres das crianças e adolescentes. E aí eu queria trazer aqui para os meus pares, os colegas deputados, os colegas deputadas, essa ponderação, porque nós temos já pré-agendado, solicitado em diversas comissões, porque é uma política transversal, então em várias comissões nós temos protocolados, pedidos de audiência pública para debater assuntos com relatos à política para crianças e adolescentes. Então logo a Assembleia retoma a funcionalidade normal, eu gostaria de pedir o apoio dos meus colegas e colegas deputadas para que possamos aprovar essas audiências públicas para debater esses assuntos que são tão caros para essa população. E aí, gente, antes do meu tempo esgotar de verdade, eu queria trazer alguns dados que quando nós falamos nessa população de crianças e adolescentes, nós estamos falando de um percentual muito grande da população. Mesmo com o envelhecimento da população brasileira, crianças e adolescentes hoje representam um percentual muito grande. São 57,6 milhões de meninos e meninas que precisam ter os seus direitos garantidos. Isso a gente ainda tem muita falha. Tem uns dados que eu pesquisei aqui que eu queria trazer para vocês em relação à desigualdade. nós temos aí crianças com problemas ainda de desnutrição crônica no Brasil. Nós tínhamos aí cerca de 50% na última década, passando agora para 13,4%. E desses 13,4%, 6,7% são crianças menores de 5 anos. Então, nós ainda precisamos ter muita atenção com a questão da nutrição e também da mortalidade infantil. Nós ainda temos dados da Organização Mundial da Saúde que relatam ser também motivo de muita atenção para garantir a vida dessas crianças. Enfim, presidente, queria trazer esses dados, agradecer a participação de todos que nos acompanham com os trabalhos da frente, os conselhos, os conselhos tutelares, os conselhos de direito, todas as entidades são extremamente importantes e fazem a frente acontecer na busca de estruturar, de fiscalizar o cumprimento das políticas públicas diversas focadas para esse público. Eu queria também aproveitar a oportunidade da minha fala de hoje e dizer que, mudando de assunto, dizer que nós estamos hoje tendo a grata felicidade do início do funcionamento da delegacia virtual para atendimento às mulheres vítimas de violência, um projeto que foi aprovado aqui na nossa Assembleia nesse momento de pandemia e que está agora entrando em vigor e em funcionamento a partir de hoje. Então, a gente fica feliz de trazer um dado de mais um canal de comunicação para atendimento às mulheres vítimas de violência, mas ficamos muito tristes também porque sabemos que há um aumento do caso de violências domésticas contra as mulheres, especialmente nesse momento da pandemia que estamos passando. Então, é um informe que eu queria também trazer aproveitando a oportunidade da minha fala de hoje. E assim, presidente, agradecer a oportunidade dessa palavra, mas também reafirmar aqui o meu compromisso e a minha observância à tramitação dos projetos que tratam sobre a reforma da Previdência. Ontem, tivemos a coletiva com o presidente fazendo a suspensão temporária dos projetos na casa, mas nós continuaremos acompanhando a tramitação, buscando, insistindo para que possamos realmente trabalhar na perspectiva de ampliar e de garantir a participação popular, de garantir que todas as pessoas, sejam elas servidoras ou não, tenham condições de participar ativamente desse processo, de contribuir com as melhorias para o projeto, mas que seja, sim, garantida a participação da nossa população e que esses projetos possam estar suspensos enquanto perdure a nossa necessidade de isolamento social e de distanciamento social. Agradeço a todos, bom final de semana e até semana que vem. Deputado Carlos Pimenta, por dois minutos. Presidente, eu abro mão da minha... Alô? Presidente, eu abro mão nos dois minutos, não vai dar para a gente poder falar, não, fica, vou escrever para a próxima reunião, muito obrigado. Muito obrigado, deputado Carlos Pimenta. Só um minutinho que vai ter aqui uma conferência de um detalhe que ficou faltando. vou suspender suspender a reunião por alguns minutos. Na área de terça-feira, dia 14, às 14 horas, levanta-se a reunião. de um dia e um dia que vai ter e um dia